Passando bem rapidinho para mostrar para vocês um aparelho muito legal que tem salvado muitas vidas mundo afora, o DEIA, o Desfibrilador Externo Automático. Esse aparelho é conhecido por leigos, por pessoas que não são da área da saúde, por máquina de dar choque ou aparelho que dá choque. Lembra do filme quando o médico tem uma parada cardiorrespiratória na frente dele e ele coloca as pazes no tórax do paciente e dá o choque? Esse aparelho é muito parecido com aquele, porém esse foi feito para leigos usarem. Ele é automático, ele vai ler o ritmo cardíaco daquela vítima e vai dizer se aquela vítima vai receber o choque ou não e você só vai clicar no botão. Esse aparelho ele é de uso obrigatório em locais por lei, em locais que passam até 1500 pessoas por dia, ou seja, um shopping tranquilamente passam 1500 pessoas por dia. Um estádio, enfim, uma praça, nós ainda não temos essa cultura no Brasil, porém é lei. Então, passando para mostrar para vocês a importância desse equipamento. Por que? Vamos supor que esse cara teve uma parada cardíaca, uma parada cardiorrespiratória. Provavelmente, muito provavelmente, em 4 minutinhos ali, desde a parada até esses 4 minutinhos, o coração dele esteja ou em taquicardia ventricular, quando o ventrículo está bombeando muito rápido, ou em fibrilação ventricular, o ventrículo está só tremendo, fibrilando. Esses dois ritmos, que tem mais, são 4 ritmos de parada, esses dois ritmos são chocáveis. O tratamento dele é através do choque. Então, a sobrevida, a sobrevivência desse paciente está dependendo de uma máquina dessa, que, por lei, é para ter em locais que passam até 1500 pessoas, 1500 transmitentes por dia, tá? Eu estou com esses dois equipamentos aqui, tem mais ali guardado, da empresa Anjos da Vida. Aqui o Instagram, Anjos da Vida Cursos. Estava organizando aqui o material para a viagem da aula de hoje aqui em Juazeiro, e resolvi passar para mostrar esse equipamento para vocês, e vou também mostrar como ele funciona. Vou ter que me virar aqui nos 30, porque estou segurando a câmera com uma mão e gravando com a outra. Mas dentro da própria cave dele, nós temos algumas pás. Pás pediátricas, infantis, e pás adulta. Eu tirei aqui as outras pás, porque senão não vai dar para ilustrar melhor aqui, da forma que eu quero. Aqui é uma pá adulta. Então, se esse paciente está em parada cardíaca, nós vamos abrir essa cave e ligá-lo. Só tem dois botões. Um, ligar, e o outro de administrar o choque. Ele vai ficar me mandando, vai ficar me dando esses comandantes, esses comandos. Eu vou ligar de novo para você escutar, tá? Liguei. Aplique as pás no tórax do paciente. Coloque o conector das pás ao lado da luz intermitente. A luz que está piscando. E ele vai ficar repetindo isso até eu fazer esse processo. Aplique as pás e plugue o conector. Ele vai me falar, e esse aparelho foi feito para leigos usarem. Qualquer um, escutando ele, dá para usar. Então, ele vai ficar repetindo. Eu vou tirar o adesivo das pás. A pá é desenhada, tá? Uma em cima do peito direito. Uns dois dedinhos abaixo da cavícula. Então, sem blusa, tá? Sem blusa. Vai conectar aqui em cima, tá? A outra pá, vou tirar o adesivo com ele sem blusa. Aplicar aqui, colando o adesivo. Ela já tem essa cola adesiva. Pronto. Está no local correto. Agora, eu conecto esse conector. Agora, ele vai analisar o ritmo cardíaco, tá? Isso, o paciente sem blusa, tá? Não toque no paciente. Choque recomendado. Esse cara vai precisar de um choque agora. Vai carregar. Eu afasto todo mundo que estiver ali perto para não pegar um choque também. Pronto. Está piscando para liberar o choque. Me certifica que ninguém está tocando. Administra o choque. Deu choque no paciente. Eu vou para as compressões. A RCP é a restação cardipulmonar aqui em cima. Aquela manobra de fazer as compressões. E esse barulho, tá? São as compressões. A velocidade que eu vou comprimir o tórax dessa vítima. Então, eu vou comprimir. Um, dois. E vou fazer as compressões torácicas, tá? Tem vários vídeos aqui no canal. No meu Instagram. Mostrando como é que a gente faz essas compressões. Mas o intuito aqui é mostrar o aparelho para vocês. Esse aparelho, ele é de treinamento. Por isso que ele leu com o paciente com roupa. Porém, volto a repetir. Que o paciente vai ter que estar sem blusa, tá? Sem blusa para colar as pás. É tirado o adesivo. Ele vem com a colazinha já própria para pregar no tórax do paciente. E até o socorro chegar do teu lado, tu vai estar comprimindo. Daqui a dois minutos, outra coisa interessante. Ele vai reavaliar o paciente. As pazinhas bonitinhas aqui. Ele vai reavaliar o paciente. Quando ele reavaliar o paciente, ele vai dizer se esse cara vai precisar de outro choque ou não. Se ele disser choque recomendado, ele vai dizer carregando. E vai dizer clique na luz piscante. E aí você vai clicar aqui. Se ele disser choque não recomendado, a gente vai só comprimir até o socorro chegar do meu lado. Ou até essa vítima reanimar. Até ela tossir. Ou até ela respirar. Ou até ela se movimentar. Então aí eu paro as minhas compressões torácicas. Tranquilo. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Porque essa informação tem que ser jogada para o máximo de pessoas possíveis. Precisamos desse equipamento, desse desfibrilador externo automático, dessa ideia, em repartições públicas. Isso salva vidas. Tchau.